Devem começar amanhã as obras que pretendem diminuir os problemas causados pelas enchentes nas regiões norte e noroeste do estado. Quem tem os detalhes ao vivo pra gente é o Rodolfo Pardini. A gente vai conversar com ele agora. Rodolfo, bom dia pra você. Que obras são essas? Olá Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Pois é, essas obras começam lá no município de Santo Antônio de Pado, no noroeste do estado. E são obras pra evitar fazer intervenções, pra evitar as cheias do rio Pomba e também do Muraé. Por isso serão construídas duas barragens, dois canais extravadores e também obras pra retirada de pedras, desassoreamento, drenagem e urbanização. Essas obras são do governo do estado, tem um investimento de 653 milhões de reais. E a partir do ano que vem os moradores já devem começar a sentir os efeitos causados por essas intervenções. Cerca de 200 mil moradores lá da região devem ser beneficiados com essas obras do governo do estado. É importante, né, porque em 2012 a região foi bastante castigada com a chuva. Mais de 12 mil pessoas ficaram desalojadas, 3.400 desabrigadas e 5 mortes lá na região. Renata. Obrigada, Rodolfo, pelas informações. Obrigada, Rodolfo, pelas informações. Obrigada, Rodolfo, pelas informações.